Saindo do PMDB, vamos ao DEM. Ontem eu falei pra você que até o Regabófi lá na casa do prefeito João Dória, ele ia receber um pessoal do DEM. A cúpula tava por lá, entre eles, né, o próprio Rodrigo Maia e o ACM Neto, que é o garoto queridinho do DEM, no Nordeste, na Bahia. E o Tucano adotou um tom mais cauteloso na conversa. Quando saíram do jantar, o Rodrigo Maia saiu elogiando o João Dória. O DEM diz que tem espaço pro João Dória dentro do DEM, que eles apoiariam uma candidatura do João Dória, aquela coisa toda. E a gente só entende essa história quando você recorre um pouquinho à história recente. Lembre-se que há alguns dias eu disse pra você que o DEM já mandou avisar o PSDB que não vai ser muleta do PSDB em 2018. Então, quando vocês ficam contando, alguns ficam contando com aliança DEM-PSDB, a coisa não tá funcionando assim, não. Pode mudar? Em política tudo pode mudar. Mas hoje o DEM quer ter um protagonismo que nunca teve. O DEM nunca teve candidato forte a nada. A nada. Então, a chance do DEM é agora. Por quê? O PMDB tá desfacelado, mesmo que ele faça uma aliança com o PMDB. O PMDB hoje não tem um nome forte pra lançar a presidência da República. O PSDB tá desgastado. O Alckmin é o candidato perfeito pra perder na visão do DEM e até mesmo do PT. Então, o DEM tá abrindo as portas aí para o João Dória. Isso deve ser definido até o final do ano. Parece cedo, mas não é não.